Sábado à noite Sábado à noite Sá 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 sábado à noite Vou na Overnight Tu lembra o meu pontal? Sábado à noite Tu lembra o pontal? Todo mundo espera algo do sábado à noite Pega meu pau Overnight Yeah É mano, esse é o sábado à noite Da noite do sábado Sábado à noite Vai começar a balada Vai começar o Pumperon Vamos lá O Pumperon O que é amor? Baby, não hurt me Não hurt me Esse é o projeto Fadado ao sucesso Fadulainight O rapinho é bastante This is the rhythm of the night Oh, night Night, night, night Night, night Pumperon 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 Sábado à noite Yeah Yeah Night, night, night Com rap e a basco Sábado à noite Ligação eletrônica elêntica Caindo na noitada Caindo na noitada É sábado à noite Eu chego lá na balada Chega os caras e os mano vão me revistar Segurança da balada É a maior roubada Seu início de segurança Segura aqui então Ela não salvou Pumperon 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 Díndi 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 でも Eu não g ORB Pumperon KAYO GOO 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 WALL IS WAITING TO RUNNING AWAY RUNNING AWAY RUNNING AWAY TOU CHECO NA BALADA JÁ VO DANDO PORRADA I WANNA KNOW WHAT YOU'REomancer THERE IS ANGELA YOU CAN'T HAT I WANNA KNOW WHAT YOU'REomancer As mina tão tudo chapada Eu já vou na pegada Chapada na chapada Yeah